E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira aqui com você, né? E falei um pouquinho sobre utilizar os dados, né? De ter os dados do seu negócio. E eu queria falar um pouquinho sobre ações de marketing possíveis, né? Nós fizemos na Black Friday todo um planejamento de Black Friday e a gente tem diversas datas no ano que acontecem, como tivemos agora no começo de janeiro, a liquidação maluca do Magazine Luiza, e diversas ações, né? Cyber não sei do que, e Friday não sei do que, e piriri não sei do que lá. Então tem diversas ações que acontecem dentro do ano. E você, quando vende nesses canais, tem que ficar ligado. Tem que participar dessas ações, tem que estar realmente preparado pra poder participar disso e pegar o gancho, né? Então as datas variam muito de canal pra canal de venda, mas a gente sabe as datas principais que a gente tem aí, né? Dia dos namorados, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães. Você tem diversas... Ah, a Nossa Senhora Aparecida, você tem as datas religiosas. E aí entram algumas coisas importantes. Pra cada segmento existe também, cada nicho, né? Existe um calendário que pode ser trabalhado. Porque dentro de cada nicho você tem profissionais pra aquele tipo de produto que você vende, que sim, provavelmente possui uma data comemorativa dentro do nosso calendário. Porque pensando comercialmente, todo mundo faz uma data comemorativa pra algum tipo, pra algum nicho ou pra algum profissional. Então você tem que ficar ligado também dentro desse calendário, do seu calendário, do seu negócio, tá certo? E você vai começar a identificar datas que você pode ir brincando e pode ir trabalhando. e pode ir fazendo ações de marketing pro seu negócio, tá certo? Ali, como que eu vou fazer ações de marketing pro meu negócio? Posso fazer pra dentro dos marketplaces? No meu ver, você tem que fazer, sim, pro lugar que você tem a melhor condição comercial em cada um dos seus produtos. Então se você tem o melhor frete na B2W, faça uma ação na B2W sobre aquele produto que é o frete. Se na sua loja virtual, em determinado produto, você tem uma melhor condição em um parcelamento sem juros que você conseguiu negociar e oferecer, coloque lá dentro do seu e-commerce. Se no mercado livre ali a pessoa tá tendo algum tipo de subsídio ou você tá num fulfillment e tem um envio muito rápido e consegue dar demanda e ter uma vazão maior daquele produto, então vai lá e trabalhe dentro do mercado livre. Tá certo? Então o canal que você vai vender tem que ser o melhor canal. R$50 que vier do mercado livre é R$50 que vier da tua loja, R$50 que vier da B2W, que vier do Walmart, que vier do Carrefour, que vier da Cista, que vier do Magazine, que vier de qualquer lugar, R$50 vale R$50. Então o que você tem que trabalhar é pra que você consiga buscar esses R$50. Agora, publicidade. A gente tem visto resultados muito legais envolvendo o Instagram, a gente tem visto resultados muito legais envolvendo o Facebook, tá? Ao mesmo tempo, ações via WhatsApp dando resultado legal desde que bem feito, que você tenha um contato já com aquela lista, né? Que você venha trabalhando aquela lista, tem dado um resultado muito interessante, tá? E cada negócio, mais uma vez, cada negócio vai ter um melhor resultado em um canal diferente. e você vai ter que testar ou você vai ter que pegar alguém que saiba analisar isso e que vá fazer isso junto contigo, tá certo? Pode ser um e-mail marketing o melhor resultado, pode ser um Google AdWords o melhor resultado, né? Que agora chama Google Ads o melhor resultado. Porra, tem diversos locais que pode ser melhor pra você realizar essa ação. Pode ser pelo campo de mensagem, no mercado livre. É uma caixinha de surpresa de qual o melhor local pra você realizar essa ação. Mas é importante que você faça. Uma outra coisa que eu tenho visto acontecer demais são pessoas criando as suas próprias ações, as suas próprias semanas, tá certo? Como eu falei no vídeo anterior, você ter a semana pertinente ao seu negócio, ou a um tipo de produto que você trabalha, você criar o teu wiki não sei o quê, a tua semana maluca, deu a louca no alê, deu a louca no fulano e o gerente da loja enlouqueceu, promoção exclusiva. Então você criar isso e você ir construindo junto com a sua marca algo muito legal. Então isso pode ser feito, você ter landing page de ofertas pra ir trabalhando e juntando o público ali o ano inteiro com o seu pixel pra poder trabalhar um remarketing em datas como Black Friday e Natal, que o remarketing é muito mais barato pra você poder trabalhar em datas, principalmente em datas assim. Então fazer ações de marketing um ano inteiro são necessárias e não fazer das ações de marketing o seu bote de salvação, tá? Tem muita gente que vai fazer ação de marketing depois que já deu cocô, que já se ferrou, que não tem mais o que fazer, porque a pessoa quer amanhã vender 50 mil reais, a pessoa quer amanhã vender 100 mil reais e não vai ser assim, tá certo? Pode acontecer em alguns casos, pode ser que você tenha sorte, pode ser que dê certo, pode ser que você acerte a mão, mas a via de regra é muito teste pra você chegar no resultado. E você pode ir testando com bem pouquinho, mas comece a testar, comece a fazer diferente, não espere resultado diferente fazendo a mesma coisa, tá certo? Se você quer ser mais do que o seu concorrente, faça além do que o seu concorrente faz, tá certo? Vá trabalhando as suas ações de marketing, ao mesmo tempo, se você não sabe nem por onde começar, eu vou deixar aqui embaixo o Marcio da Fábrica Web, quem me conhece, quem conhece o canal, provavelmente já viu o nosso barbudão, parceiraço, faz ação pra todo mundo aí, marketplace, loja virtual, ele entende demais. Então se você quer bater um papo e ver se existe alguma possibilidade de ação pra você fazer, entre em contato aqui, o site dele tá aqui embaixo, eu gosto de indicar, sempre quando eu falo alguma coisa diferente, porque eu sei que vai ter gente que não consegue fazer ou não consegue ter tempo de fazer, mas ao mesmo tempo quer fazer algo diferente. Então se você quer fazer algo diferente, vai pra cima, não se limite, vá aprender, vai descobrir como fazer e vai pra cima com tudo. Beleza? Valeu, 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 um grande abraço e até a próxima. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui. Tchau. Tchau.